E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. A floresta é nossa, agora cê viu que já ficou ruim sua história, porque você vai moscar n'essada aqui sem desespero, não vai ser ideia, não é só pelo cabelo. E sobe, que eu falo, que eu falo, que eu sou fico aí, falou que é grande pelo visto, não é pra você rimar mais deles, é só pelas Timeideras. E assim foi antígeno, só você que fala pelos tudos mesmos. Aí, cê tá moscando, tudo que você descreve é um outro cara, cê tá falando pelo visto aí do louco mau, mas a floresta não é mais dele, quem domina é o caramelo. E não vai ter os finais felizes porque eu faço o final Então tá bom eu estar acendo pra você entender Só em São Paulo existe várias cópias de você Mas eu não estou falando Vai assim, tem mais um mal Ei, 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 ei Mas hoje eu te explico pra salvar o seu animal Porque você não soube chegar a ser original Eu sempre fui hoje rinaldo, começa até o final Se tem várias cópias minha, não é questão que eles é igual É porque o meu verso transerteu e mandou bem Cópia por cópia, fala aí, cê cópia de quem? Eu sou de coração, eu quero ser minha filha, eu sou cópia da melhor versão Mas eu te estico, eu deixo meu legado Sou cópia do futuro, não cópia do meu passado Atuação, batalha da aldeia 3, 2, 1 Como se sente, se você é um fudido, como se sente, se você é um iludido, como se sente, se pra mim seu é rendido, prefere um MC que perde quatro rounds seguidos Se fudeu, mentira, sua ararima também perdeu, aí meu mano, você tá perdido, como se sente você empatando com o fudido Eu sinto um circuito, quando eu me sinto a relação a você, só sinto muito, fracaça, fracaça, você vai morrer, vou jogar seu pão pra praça É se eu te falar, pode jogar, foi lá que eu comecei e pode deixar lá, porque cê sabe mano, no meu dia de glória, pode me deixar na praça, que na praça eu tenho história Tá ligado, meu mano, eu nunca vou morrer de caixão fechado, meu mano, esse é o free, e se você tá aqui hoje, arrombado, agradeça a mim Agradeço a você, agradeço a você, agradeço a você, agradeço a todos os MCs que mandam bem, sabe por quê? Você é um escroto, agradeço quem me inspira, não quem inveja os outros É incrível, sério, se quer me ganhar com uma renda desse nível, já sabe que eu sou de um MC, pra mandar decorada no quarto round era melhor mandar um guri 3, 2, 1, para de olhar no seu capo e umbigo, eu sempre fiz o rap que aflito, o Michael Jackson nasceu preto e morreu preto Morreu preto, morreu, cortando o vitílico, entenda a diferença, morreu emprotecido Cê falou que ia separar a minha cabeça, tá ligado agora que eu sou mais forte O bike, seu cabelo já meto de metade, já tá cadendo a sete anos pra eu chegar e fazer um corte O corte que cê sabe fazer que é prendendo a sua quebrada Cê não entende agora, mano, cê sonha que nem morreu Ele sai de casa e fala, não entende o cabelo, o lance que ela manda é o cabelo que não deu É o cabelo que não deu, vai tá ligado, mano, que eu mando nessa linha Na verdade o meu cabelo é de janinha, aqui dentro do cano cheio de sopa de lequinha 3, 2, 1, 3, 2, 1 Mas agora, meu mano, vou até que pará-las Que que adianta ter letrinha se não tá vindo, não sabe usá-las Por isso que eu te falo que você é uma vela E essa sua tigela, te falo que é a claquela Elas são tudo uma bagunçada, eu venho e priorizo Na cima é com a minha loucura que eu me organizo Tá entendendo? Por isso que eu chego bem E na loucura cê nunca vai entender também A loucura é de um menino que cresceu no condomínio Achando que era bolado, fazia rap com domínio, mas não faz Por isso que você se incomoda Somente veste, precisa de uma artiga que foda Cê sabe o que eu vou 3, 2, 1, 3, 2, 1 Cê sabe de onde eu vim, cê sabe quem eu sou Eu vim de Piaçicaba, eu vim de interior E lá ninguém vai ouvir a nossa mãe Mas eu cheguei aqui e consegui gritar por nós Cê negou um pouco a noite Agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que mesmo assim cê morre sozinho Sabe por que que cê morre sozinho? Pra cá de zona norte, mas na norte eu só conheço o Renanzinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei que sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão Porque eu espalho que era jurado E se você tinha um bolsado no prado E agora ele já me solucano Mas você não vai passar de um frustrado Eu vou te amassar, porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Cê não colou na amizade em perigo Eu colhei na norte do LJ Bate você e todos os seus amigos Eu vou te amassar, porque eu vou te amassar Você não vai chorar, porque eu quero que tem você Se botou lá em pau até que me bateu Invernemente isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no coliseu Toda vez que cê abraçou pode me dar dois a zero Plá, 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 plá Plá, 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 plá Desculpa de quem tá perdendo a batalha A nem não sabe quanto vai chorar Mas tá bom, pai Se bote no seu lugar Volta uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Um, dois, três, dois, um, e lá Bordo do peso, crescimento, vem regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Eu sou a Rina no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastro, cê conhece o meu E aí, Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que sozinho já me que não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, por cê tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem o rim não foi nada Ai, irmão, com certeza eu vou tirar o pó da estante Porque isso dá pra mim algo revigorante Eu fiz faxina na aldeia, não proceder Já limpei dois MC, o próximo vai ser você A rima é verdadeira Não tem como limpar um MC que é sujeira A diferença é que eu faço limpeza em plateia Você é lustra móvel, JP, ilustre ideia Você é ilustre, é ilustre, é ilustre, é ilustre Eu sou iluminista Mas agora, você não chega na final Passa óleo de peroba, uma puta cara de pau Uma puta cara de pau Mas pra mim cê é a neba É o óleo de peroba e você é o olho de pereba Porque tudo se pede já era Nessa temporada eu sou ele que ensina a galera Você é que nem a pereba, perto eu faço falador Porque no final da fonte firme não sinto rancor Vai vendo que eu vou te batendo nessa fase Você que é o pereba, o meu fã é a quinase O seu fã é a quinase, seu fã é corajal Mas a sua dinéia pra mim é meandertal Você é assinado, é o arrombado Vai perder essa batalha, pois botou o nariz onde não foi chamado Eu nunca comentei o nariz onde eu não fui chamado Porque esses assuntos eu acho meio errado Na quebrada acontece um saldo engraçado Mesmo ao morrer de fome, nariz um braço que não foi confitado Eu nunca vou botar o nariz onde não foi chamado Ao pó retornaremos e o seu round passado Você tá com vida arrombado Só pra pegar o risco e ter um risco e derrolado E aí? E aí? Ah, bom E mais em três, dois, um, rima Ah não é, bebe água fica aí que não tá mel Você achando que eu pai, mas não rima Então fica tranquilo, mas vê se não se gasta Pra misturar com o veneno que até agora você não cuspe o rima Não vai de massa meu mano, falou falou, mas não chegou improvisando Esse que é o campeão da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa a bandoleira Não vai de rima, não vai de rima Pala pra cara, mas eu não vi você rima Para de graça, sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira o caralho porque eu não sou polícia Eu sou cabela, sabe o pai é que você e a polícia fica embaixo do meu pé O que é isso? Eu tô horrível, fui campeão da temporada pra um surdo corretivo O que eu não tô vendo o meu esporte e o meu corre? É porque até então você tá achando que é você Então você entenda que o bagulho é hip hop Se eu chegar no Mark, mano, eu boto pra fuder Fala de casa, deixa de ser vacilão Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação Eu não tô vendo não, quando eu digo o junto do RJ Quem que te chamo pra gravação? Fala de casa Fala de casa Fala de casa